Eu sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, neurocientista. Trabalho com neurociência do comportamento humano. Especialmente eu uso a ressonância magnética funcional para, justamente através de tarefas e estímulos emocionais, cognitivos, a gente vê como as pessoas, os sujeitos, respondem a esses estímulos e têm uma ideia dos mecanismos neurofisiológicos que estão por detrás de uma série de processos cerebrais que permeiam o comportamento humano e também alguns estudos clínicos para compreender como são as alterações desse meio biológico, desses sistemas biológicos cerebrais no caso de pacientes dos diversos transtornos psiquiátricos. Então, desde o meu doutorado, que eu trabalho com regulação emocional, que acho que explica muito do comportamento, das alterações comportamentais em boa parte dos transtornos psiquiátricos. E a regulação emocional, então, enquanto mecanismo cerebral, ela é explicada enquanto algumas regiões cerebrais de avaliação da relevância de estímulos e de contextos em que as pessoas, os sujeitos, se apresentam e acabam se defrontando durante a vida. E a regulação emocional, ela representa muito bem a relação entre emoção e razão, ou entre emoção e intelecto. Então, é uma proposta, de alguns anos para cá, de que emoção e razão dialogam e se integram de uma maneira que, quando não há um equilíbrio nessa integração, isso leva a uma má habilidade, uma má adaptação, do ponto de vista da regulação emocional, que faz com que a pessoa ou reaja muito, mais do que o normal, ou ela fique apática ou reaja menos do que o necessário para responder comportamentalmente ou responder adequadamente aos estímulos ambientais e aos estímulos sociais, principalmente, no caso do ser humano. Uma explicação breve sobre esses mecanismos é falar que todas as entradas sensoriais que vêm das entradas periféricas, como, por exemplo, as entradas visuais, elas, nesse caso, que vêm pelos olhos, passam, então, por um processamento inicial dessas entradas num córtex sensorial, como, no caso, do córtex visual, córtex visual primário. Mas, após isso, esse estímulo precisa ser avaliado enquanto relevância emocional. Isso determina muito, a questão da avaliação determina muito sobre como vamos reagir frente a uma ameaça ou frente a um estímulo apetitivo para garantir nossa sobrevivência. Então, a gente poderia dividir a resposta emocional entre esquiva e aproximação. E esse comportamento passa, primeiro, por uma avaliação dessas entradas sensoriais e, depois, uma série de respostas que são amplificadas ou processadas e, de forma adequada, coordenadas numa série de respostas, não só motoras, mas também respostas do ponto de vista dos nossos órgãos internos, como o coração, a respiração, para poder suprir adequadamente as necessidades da sobrevivência diante de uma mudança comportamental, como, no caso, correr de um predador, de uma ameaça. E, no caso de um ambiente social, a gente precisa adequadamente saber não só avaliar a ameaça, mesmo que seja uma ameaça social de uma outra pessoa, mas também responder adequadamente, reagir verbalmente às outras pessoas e às situações. Isso passa também por esse sistema de processamento emocional. Mas não é somente o sistema de processamento emocional que eu poderia dizer que se baseia em uma das estruturas fundamentais no qual ele se baseia é a amígdala, mas também que essa estrutura amígdala precisa se conectar e integrar em termos de processamento e resposta com outras áreas cerebrais. E aí eu falaria das áreas de processamento cognitivo. Então, é fundamental para uma boa e bem adaptada resposta comportamental que a amígdala se integre com outras estruturas cerebrais, principalmente as estruturas frontais, para que haja uma boa regulação, para que haja não só avaliação, mas uma regulação para que a resposta não seja nem exagerada, nem muito suprimida. E essas respostas mal adaptadas são as que a gente vê, por exemplo, no caso da depressão ou da ansiedade, os transtornos de ansiedade. Então, regular bem é o que qualquer tratamento deseja. Hoje a gente está numa situação, mesmo com o desenvolvimento tecnológico, da neurociência comportamental e mesmo da psiquiatria, de compreender esses mecanismos. Mas mais do que compreender, temos hoje uma série de tratamentos sendo propostos, mas esses tratamentos não são muito eficazes. A gente tem uma eficácia limitada e ainda visamos melhorar bastante essa eficácia, como é para um tratamento de uma infecção, uma gripe ou mesmo transtornos neurológicos, que a gente tem um controle e uma proposição de tratamento mais eficaz. Dentre essas novas propostas, surgem as práticas integrativas. Hoje a meditação é uma das alternativas como coadjuntas, para favorecer o tratamento convencional, mas também está se testando novas substâncias e novas drogas em busca de melhorar a eficácia. Então, nessa busca de um tratamento coadjuvante, uma das formas de analisar a eficácia e o mecanismo é avaliar o quão melhor aquele paciente ou aquele sujeito se tornou do ponto de vista da regulação emocional. Então, se uma substância ou uma abordagem psicointegradora, como a meditação, ou uma prática de respiração ou de outras plantas medicinais, por exemplo, se elas puderem ajudar, a gente vai avaliar isso do ponto de vista se o cérebro delas e o comportamento delas demonstrou uma habilidade maior do ponto de vista da regulação. Há cerca de cinco anos, a gente publicou o que, creio que seja o primeiro estudo de ressonância funcional, não foi o primeiro de neuroimagem, mas talvez o segundo estudo de neuroimagem sobre os efeitos da ayahuasca no cérebro. Nesses estudos iniciais, estávamos aí explorando principalmente os efeitos visuais. Como a substância que provoca as visões, provocam o que tecnicamente chamaríamos de alucinação ou alterações da visão, procuramos compreender a fisiologia dessa evocação de visões. E acompanhando da análise do comportamento, compreendemos que existe uma segurança no uso da ayahuasca, que está amparada hoje por lei, por conta de que não há grandes mudanças comportamentais dentro de um contexto de uso religioso, o que ampara a legalização. E do ponto de vista comportamental, numa análise científica ou neurocientífica, não há grandes mudanças comportamentais, mas do ponto de vista subjetivo, o indivíduo experimenta aquelas visões. Tirando os sujeitos que têm uma predisposição a um surto psicótico, que isso poderia ser desencadeador de um surto ou poderia, inclusive, piorar a condição de um indivíduo com essa predisposição, tirando essas pessoas que já têm um problema psiquiátrico, diria que outras pessoas experimentariam isso como experimentam naturalmente um sonho, um sonho vívido, que também é a experiência visual com os olhos fechados. Então, quando sonhamos, o cérebro é capaz de gerar imagens. E nesse primeiro estudo, nós explicamos como o cérebro pode gerar imagens por outras regiões cerebrais que não os olhos. Então, isso foi importante para um primeiro momento. E agora, esse estudo recente que eu estou terminando por agora e estou levando para um congresso internacional, inclusive, no final do ano passado, fui apresentar num seminário em uma das maiores universidades americanas, que é a Johns Hopkins University, a convite dos professores de lá. é justamente um trabalho que eu fiz com o apoio e financiamento aqui da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro e que, nesse estudo, o objetivo era justamente explicar qual era o mecanismo fisiológico de trás das mudanças emocionais, pensando já em compreender e explicar os mecanismos que amparam o possível uso terapêutico da ayahuasca. Por que isso? Porque algumas pessoas e alguns pesquisadores já sugerem um potencial terapêutico da ayahuasca. Mas não compreendemos como. Como as substâncias que provocam essas visões poderiam alterar também, do ponto de vista emocional, o cérebro. E como essas mudanças visuais, emocionais, poderiam amparar as mudanças comportamentais, se possível, de forma duradoura, para que dê um prognóstico, uma melhora no tratamento de pacientes psiquiátricos, especialmente aí quando se fala em depressão. Um estudo recente de um grupo que, inclusive, participou desse primeiro estudo que eu também participei, eles fizeram já um estudo inicial clínico e viram que em pacientes com depressão e uma depressão refratária, os pacientes melhoraram em uma semana com uma única dose. uma melhora gradual e que, para alguns pacientes, inclusive, durou mais do que uma semana e que isso, do ponto de vista da eficácia, é bastante promissor. Então, o meu estudo, que eu venho fazendo nos últimos dois ou três anos e que eu vou levar agora para um congresso em Praga, na República Tcheca, o que nós encontramos é que, comparando, primeiro, em pessoas experientes e usando uma dose adequada de ayahuasca, essas pessoas já experientes lidam de uma maneira talvez mais estável com os efeitos da substância e o que a gente observou é que as pessoas, do ponto de vista tanto comportamental, nos relatos e questionários psicológicos que muitos psiquiatras também usam, mas também do ponto de vista da neuroimagem, da ressonância funcional, vimos que o cérebro acompanha as mudanças comportamentais e as mudanças dos dois pontos de vista são mudanças principalmente da diminuição do que a gente chama de comportamentos ligados à ansiedade. Então, eles relataram uma diminuição da ansiedade e relataram uma melhora cognitiva. Isso, do ponto de vista comportamental, o que eles mesmos relataram no questionário. Agora, do ponto de vista da imagem, o que o cérebro deles nos mostrou a partir de uma análise detalhada é que a amígdala, que é essa estrutura de posicionamento emocional e que em um paciente que tem ansiedade, em alguns outros instantes psiquiátricos tem também uma hiperativação dessa amígdala, no caso desses usuários de ayahuasca, após uma dose adequada de ayahuasca e um período de adaptação que a gente estabeleceu em 50 minutos, houve uma redução da atividade da amígdala que se traduz muito em termos de diversos estudos na área como uma diminuição da aversividade ou da hiperatividade do ponto de vista emocional aversivo. Então essa hiperreatividade emocional aversiva que seria inadequado para um paciente que nesse sujeito até é normal mas ela foi reduzida. Esse mecanismo de redução da atividade da amígdala explica o que a gente diria como um efeito ansiolítico de diminuição da ansiedade que acompanha outras mudanças comportamentais. mas os resultados não ficaram por aí o que acabou nos surpreendendo na análise do nosso grupo de pesquisa porque outras áreas associadas à emoção e à cognição também apareceram mas eles apareceram após o uso da ayahuasca e esse mecanismo pré-ayahuasca e pós-ayahuasca de tal forma em que há uma diminuição da aversividade da ansiedade pré e no pós há um aumento de atividade de estruturas cognitivas de regiões frontais isso representa o que a gente chama de regulação emocional para esses sujeitos no uso da ayahuasca houve uma mudança do ponto de vista emocional que acompanha as mudanças comportamentais e que se a mudança tem a cara ou tem as características de um mecanismo de regulação emocional que se encontra também em estudos de neuroimagem de psicoterapia como a terapia cognitivo-comportamental nessas psicoterapias na clínica quando se faz uma ressonância antes e após o que se vê também é uma diminuição da hiperatividade da amígdala junto com o aumento da atividade pré-frontal isso acompanha então a hipótese de uma regulação emocional e esse mecanismo não é encontrado só em psicoterapia então a gente não precisa falar que é só um uso clínico mas é um mecanismo natural que também é encontrado em estudos de neuroimagem de outras práticas psicointegrativas mas eu chamaria especial atenção para os estudos de meditação então recentemente cresceu o interesse pelo entendimento dos efeitos neurofisiológicos da meditação e sobre o aspecto emocional que os estudos de neuroimagem tem visto cerca aí de centenas de artigos mais de 100 artigos observaram então uma predominância desse mecanismo de regulação emocional com uma regulação então de amígdala e outras estruturas emocionais e aumento do processamento e da atividade de estruturas ligadas à cognição então esse mecanismo de regulação emocional é bastante proposto para meditação para psicoterapias e também para estudos em laboratório de sujeitos normais em que a gente controla em laboratório as condições de interesse e a gente verifica que mesmo sujeitos normais tem essa habilidade e tem uma relação aí direta entre a atividade cognitiva e a atividade emocional então elas se comunicam e se integram e uma adequação nesses mecanismos corresponde a uma boa regulação emocional que poderíamos dizer que existem várias formas de regulação emocional várias estratégias de regulação emocional uma delas então seria por uso de medicação uma medicação tradicional ou qualquer outra substância que tenha ação sobre esse sistema mas também existem vários fatores cognitivos que favorecem a regulação emocional como a estratégia que se usa de atenção então quanto maior o foco da atenção e o deslocamento da atenção para um estímulo aversivo é possível aumentar a regulação sobre ele e diminuir a responsividade para aquele estímulo está aí a explicação da eficácia da meditação para a regulação mas também propostas como a estratégia de reavaliação cognitiva interpretar um estímulo de uma maneira nova leva a uma mudança da resposta emocional adiante aquilo que é o que as psicoterapias propõem na maioria dos casos e existe uma estratégia que é bastante usada por pacientes e parece não ser muito eficaz quando somente ela é usada que é a supressão então existe existem alguns estudos ou na verdade vários estudos mostrando que se o paciente usa de forma predominante a supressão emocional como uma estratégia de regulação essa supressão que é baseada no esconder da expressão emocional ela não é eficiente porque quando o sujeito esconde na verdade as outras respostas fisiológicas podem inclusive aumentar a intensidade causando ainda mais desconforto e piorar ainda mais o prognóstico então a ideia de qualquer psicoterapia é promover um treinamento do ponto de vista da regulação emocional e aí nesse sentido a meditação a psicoterapia e talvez a própria ayahuasca tenha algum indício sobre isso um fator cognitivo que a longo prazo para quem tem experiência promova um treinamento cognitivo e esse seria um efeito de longo prazo mais duradouro que complementa a explicação do mecanismo neurofisiológico do efeito da ayahuasca em pessoas que fazem uso de longo prazo pessoas experientes no uso da ayahuasca nesse contexto religioso talvez por isso possamos pensar em um ambiente seguro médico para se testar a ayahuasca no ambiente clínico como um tratamento como se faz na universidade americana na Johns Hopkins eu pude acompanhar o uso clínico lá eles desde no início dos anos 2000 eles reabriram as pesquisas no uso de substâncias psicointegradoras ou psicodélicas com a psilocibina que é um composto ativo encontrado em cogumelos bastante usado por culturas tradicionais americanas de índios lá da cultura americana então eles conseguiram uma autorização do governo americano para fazer isso em um ambiente controlado e seguro e eles vêm encontrando bastante resultado em termos de eficácia terapêutica para uma série de condições clínicas de interesse como abuso de drogas tratamento de dependência de cigarro pacientes com ansiedade pacientes com câncer que apresentam uma ansiedade então eles têm uma série de resultados desde os anos 2000 que corroboram para que outras substâncias também tenham essa eficácia como a ayahuasca a partir de uma ação psicointegradora que talvez restabeleça o equilíbrio entre cognição e emoção É uma pergunta que é bastante abrangente e até extrapola um pouco a ciência no dia a dia na prática eu acho que essa é uma questão que leva para a epistemologia para o entendimento do que é ciência o pensamento científico eu acho que não que a gente tenha uma responsabilidade direta ou a gente pense nisso é claro que a ciência como parte da sociedade tem uma responsabilidade social mas eu acho que no dia a dia pensamos numa responsabilidade com o saber com o conhecimento com o esclarecimento primeiro da nossa própria comunidade que tem estratégias para conhecer de forma objetiva a natureza e a ciência nasce com a física com Newton Galileu com um método científico bastante rigoroso sistemático e se desenvolve a partir disso justamente como uma quebra de paradigma para não aceitar apenas um dogma ou uma suposição mas de criar um método de verificação testagem e as conclusões são conclusões que se complementam e se desenvolvem a partir do crescimento do saber e das evidências então em relação a não só psicodélico mas em relação a neurociência comportamental a entendimento do nosso comportamento e de tudo que afeta o nosso comportamento como essas substâncias que são ainda polêmicas para a sociedade eu acho que a gente pensa mais num direito eu acho que a ciência tem o direito de estudar isso e ainda sentimos ainda dificuldade de estudar a natureza não só das substâncias mas do uso humano dessas substâncias temos muito que aprender com os antropólogos que puderam ter um contato com grupos humanos indígenas principalmente com tradições ancestrais centenárias e milenares que fazem uso dessas substâncias de uma maneira equilibrada sem grandes problemas sociais então observamos e acho que temos muito o que aprender com os antropólogos para compreender que há algo por detrás disso que a nossa sociedade globalizada ocidental se afastou por algumas décadas visto a guerra às drogas e todas as proibições mas acredito que não que eu acredite mas o que sabemos da neurociência é que cada substância tem uma ação no nosso corpo muito específica a própria catalogação de tudo quanto é substância que tem ação no cérebro quanto droga já é pouco clara então isso não nos nos dá clareza então temos responsabilidade no esclarecimento disso talvez possamos dar um passo a mais esclarecer não só para a comunidade científica mas esclarecer para a sociedade o que sabemos sobre o efeito de cada substância a catalogação das substâncias sejam elas legais ou ilegais na ação no cérebro humano e as consequências dessa ação e mais do que isso compreender as outras consequências do uso de substâncias sejam legais ou não então compreender também porque o homem usa as substâncias porque ele usa há séculos ou há milênios certas substâncias e também porque ele deixou de usar substâncias acho que temos também esclarecer porque o homem se afastou disso talvez haja uma razão por detrás desse comportamento dessas leis mas acho que também tem muito de um contexto de segurança nacional de segurança mundial mas que o saber o conhecimento científico permite trazer um novo olhar e trazer um equilíbrio uma tranquilidade para saber usar cada ferramenta vamos chamar assim as substâncias de ferramentas no contexto certo com pessoas que tenham um saber sobre aquilo como eu observei na universidade de Johns Hopkins lá no instituto que eu pude visitar dirigido pelo professor Roland Griffiths em que eles tem um contexto uma sala adequada tem psicólogos treinados para isso tem um acompanhamento do paciente tem um caráter científico o tempo todo então não é apenas dar mais uma medicação para o paciente então acho que temos que passar ainda por anos de um uso ainda observado pela ciência então acho que essa é a responsabilidade de todos acho que é a responsabilidade social e não somente dos cientistas e não somente para o tempo e não somente e não somente